Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O setor de proteína animal que vive uma fase de alta tanto nas exportações quanto nas vendas internas, está garantindo mais oportunidades de trabalho. O preço alto da carne vermelha tem feito muito consumidor procurar opções mais baratas. O frango é uma delas. Chegando mais no final do mês, eu vou comprando mais frango porque é o dinheiro que dá. A maior procura pelo frango ajuda a movimentar a indústria e de quebra gerar empregos. No Paraná, maior produtor de frango do país, o setor emprega atualmente 85 mil funcionários com carteira assinada, 26 mil a mais do que há três anos. Entre eles está a Emanuele. Estava lá em Rolândia executando meu trabalho e de repente um dia minha gerente me ligou e me convidando para assumir outra vaga de liderança na unidade de Marechal Candido Rondon como responsável técnica. E claro, de imediato eu aceitei porque eu estaria voltando para a cidade onde meus familiares estão. No ano passado, cada brasileiro consumiu em média 45 quilos de frango, três quilos a mais do que em 2019. E fora do país, a procura pelo frango brasileiro também veio aumentando. As exportações subiram 4,6% de janeiro a maio em relação ao mesmo período de 2020. Segundo as indústrias do setor, o veto da Arábia Saudita aos frangos de 11 plantas brasileiras não interferiu no volume exportado. O Itamaraty e o Ministério da Agricultura tentam reverter o que encaram como medida protecionista. Isso vai ter descido para outros mercados, então não vai haver um impacto nos volumes de exportação e no ingresso de divisas também. E o volume exportado de carne bovina atingiu 53 milhões e 400 mil toneladas na segunda semana de julho, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A média diária até a segunda semana atingiu 6.600 toneladas na segunda semana de junho de 2021. Isso representa uma queda de 7,65% frente à média do total exportado no mesmo período do ano passado, que ficou em 7.200 toneladas. Os preços médios no acumulado ficaram próximos de US$ 5.124 por tonelada. Alto preço dos animais de reposição reduz abate de fêmeas, segundo o CPEA. Os preços recordes dos animais de reposição levaram muitos pecuaristas a reforçar a retenção do rebanho de fêmeas nas fazendas brasileiras ao longo do ano passado e especialmente nestes primeiros meses de 2021. E esse movimento foi confirmado por dados de abate divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que mostram redução na proporção do abate de vacas e novilhas sobre o volume total de animais abatidos. Pesquisadores do CPEA ressaltam que esses 2,411 milhões de cabeças de fêmeas abatidas no primeiro trimestre de 2021, por sua vez, correspondem a 36,75% do total de animais abatidos no período. Essa porcentagem também é a menor desde 2003, quando esteve em 36,27%. Quanto aos animais de reposição, dados do CPEA mostram que o bezerro, de 8 a 12 meses em Mato Grosso do Sul, segue negociado acima dos R$ 3 mil. E apesar do alto preço das commodities e das incertezas de oferta e demanda, o comércio global de alimentos está pronto para um ano de recomeço. As informações contam no novo relatório da FAO, Organização para Alimentação e Agricultura. Os fluxos comerciais atingiram novas máximas durante a pandemia da Covid-19, com o comércio de produtos agrícolas tendo um desempenho mais robusto do que os setores de mercadorias. A FAO estima a conta mundial de importação de alimentos para 2021 em 1,72 trilhão de dólares, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Quando você pensa em tecnologia, já imagina grandes máquinas, computadores? Pois saiba que mudanças no manejo dos animais, na alimentação e no controle das despesas também são tecnologias que têm funcionado para pequenos produtores de leite. Tudo acompanhado de perto pela assistência técnica do Senar. A reportagem foi feita antes do uso obrigatório de máscara. O Wellington cuida do pasto, ordem as vacas e faz a manutenção da pequena propriedade dos pais. A rotina não tem nada a ver com a antiga profissão de mestre de obras. Ele estava morando em Brasília quando, há seis anos, viu que os pais precisavam de uma atenção maior e resolveu voltar para o campo. Eu vim com a vontade mesmo de vir embora e cuidar da propriedade aqui, que eu já estava querendo desfazer da propriedade. E eu acho que isso aqui é uma bênção que Deus nos deu. Então, eu acho que muita gente que vendeu, que desfez, hoje está arrependida. A propriedade tem 15 hectares, sendo 4,5 hectares de capimombassa. O pastejo rotacionado é um exemplo para a vizinhança. Os piquetes, por serem tão bem cuidados, rendem boa produtividade. São cinco vacas, sendo três em lactação, que produzem 60 litros de leite por dia. O gado no pasto trouxe renda para a família e também alegria para a mãe do Wellington, que antes tinha pensado em se mudar da região. Foi maravilhoso, além que temos a companhia dele aqui, né? E meu sonho era trabalhar com gado aqui, aí foi muito bom. A senhora ficou feliz com a volta dele? Muito. O Wellington, que também estudava sobre a produção de leite por conta própria, teve a oportunidade de melhorar a criação do rebanho com assistência técnica e gerencial do Senar. Com a orientação de um técnico de campo, ele atualizou os conhecimentos do passado. Meus pais ensinam a gente a tirar o leite com, por exemplo, o bezerro ao pé, né? E na assistência não, na assistência já ensinou tirar o leite da vaca sem o bezerro estar no pé, né? E cria o bezerro mais bem criado, mais saudinho. Mesmo com o pasto bom, eu dava muita ração. No caso, hoje eu não dou a proteína para as vacas no coxo, né? Eu dou a proteína para elas no pasto e abaixo o custo. A ordem é manual e feita no corral que ele mesmo construiu. Aos poucos, o produtor pretende ir crescendo e ganhando mais renda para a família e mais conforto para realizar a produção de leite. Os resultados já começaram a chegar. Prova disso é o tanque de resfriamento que ele comprou e que permite independência para armazenar o produto. É investir na tecnologia. Se for ficar levando, eu acho que na antiguidade não consegue chegar lá, não. De pastagem eu tenho estrutura para tirar aqui hoje mil litros de leite. Hoje eu tenho um resfriador de 710 litros. Aí é mais um conforto, não precisa mais de eu sair para ir para o vizinho entregar. O técnico do Senar que acompanha o pequeno produtor comemora o aumento da lucratividade, que subiu de 7 para 21%. Antes da assistência técnica e gerencial, ele tinha 8 vacas. Hoje, com 3 em lactação, ele consegue o mesmo resultado. Era um produtor que tinha uma margem bruta de 93 centavos por litro de leite e passou, depois da atividade, do desenvolvimento dos processos sugeridos, para 1 real 0,09 centavos por litro de leite de margem bruta. Então ele reduziu bastante o custo, aumentou a produtividade por área e por animal e aumentou a lucratividade, que é o objetivo nosso aqui como assistência técnica. O Ellington pode crescer na atividade ainda mais. Isso graças à tecnologia que nem sempre podemos identificar a olho nu. Ele comentou sobre tecnologia. É uma coisa que a gente não encontra aqui na propriedade. Se a gente for pensar em maquinário, em equipamentos, mas se a gente for pensar em manejo de pastagem, de adubação, de manejo de vaca, de qualidade de leite, é altamente tecnificado. Uma coisa a gente vale ressaltar, separar o seguinte, tecnologia não é só aquilo que vem de fora, eletrônicos, não. Tecnologia é toda a metodologia que a gente desenvolve e dá resultado. E é o que a gente tem feito como assistência técnica. Wellington, e depois de tudo que você conquistou, melhorou a produção, aumentou a renda, você pensa em voltar para a cidade? Não, de jeito nenhum. Aqui agora é só evoluir e trazer mais conforto para mim e minha família e aumentar mais a renda e a qualidade da produção. O clima que vem afetando as culturas de segunda safra no Brasil fez a Conab reduzir as projeções para a colheita de grãos 2020-2021. No nono levantamento, a companhia afirmou que a colheita será de 262 milhões de toneladas. Apesar da queda de 9,570 milhões de toneladas comparada à estimativa do mês anterior, que era de 271 milhões, o volume total a ser colhido pelo Brasil ainda é recorde. Principal cultura cultivada na segunda safra, o milho deve apresentar uma redução na produtividade impactado pela forte estiagem entre os meses de abril e maio. A estimativa é de que a produção total do milho chegue a 96,4 milhões de toneladas, considerando as duas safras, redução de 6% sobre a produção de 2019-2020. A queda esperada é explicada principalmente pelo atraso da colheita da soja e, consequentemente, o plantio de uma grande parte da área do milho segunda safra fora da janela indicada. Outro destaque é a soja, com uma produção estimada em 135,86 milhões de toneladas, 8,8% superior à produção da safra passada. Este resultado garante ao Brasil a posição de maior produtor mundial de soja. Para o feijão, a Conab espera que a colheita se mantenha próxima de 3 milhões de toneladas nas três safras. Já o arroz tem produção estimada em 11,6 milhões de toneladas, aumento de 4% em relação à safra anterior. No caso das culturas de inverno, destaque para o trigo, com a indicação de uma área plantada de 2,5 milhões de hectares e uma produção de 6,94 milhões de toneladas. E foram publicadas no Diário Oficial da União as portarias que atualizam o zoneamento agrícola de risco climático, conhecido como ZARC, referente ao cultivo do milho primeira safra. O jornalista Pedro Costa tem os detalhes. Os estados contemplados foram Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal. O zoneamento tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. O modelo agrometeorológico considera elementos que influenciam diretamente no desenvolvimento da produção agrícola, como temperatura, chuvas, umidade relativa do ar, ocorrência de geadas, água disponível nos solos, demanda hídrica das culturas e elementos geográficos. No caso do milho, é importante lembrar que vários fatores contribuem para uma boa produtividade, como a disponibilidade de água, temperatura média diária superior a 15 graus Celsius e livres de geadas. A revolução tecnológica que deve ganhar novo impulso com 5G já chegou ao campo e as startups voltadas para esse ramo pegaram carona. Todas as informações do rebanho estão na mão do criador. O aplicativo lê um código com as informações de cada ovino, desde o nascimento até a venda, e ajuda no controle da produção. O Adriano e o Eduardo são sócios da empresa de tecnologia que desenvolveu o aplicativo, que está no mercado há pouco mais de um ano. A gente está batendo 100 clientes aqui no Brasil, presente em 15 estados, e no Paraguai também. E a gente tem mais de mil usuários fora do Brasil. O Brasil tem quase 1.600 startups que desenvolvem soluções inovadoras para o agronegócio. São as Agtechs. O número cresceu 40% no último ano. Sendo o agronegócio um dos carros-chefes de produtividade e do nosso PIB, as Agtechs têm uma importância ainda maior do que elas têm em outros lugares do mundo. Os estados com mais Agtechs são São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esta, em Porto Alegre, pesquisa métodos de controle biológico e investiu na reprodução de insetos capazes de exterminar pragas que causam prejuízos à agricultura. As minúsculas vespas têm apenas 1 milímetro e se alimentam das larvas que destroem as plantações. A fábrica produz 7 milhões delas por mês. Vai evitar que essas lagartas prejudiquem os frutos de tomate, prejudiquem as folhas de couve, prejudiquem as espigas de milho, né? Quando ele é mais usado. E o Tater Cell de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde pra você. E amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau. E amanhã eu volto com outras informações.